Fala aí rapaziada do YouTube, Celso Knife mais uma vez com vocês aí, bem amigos do vlog de hoje Vou tá fazendo aqui um box e falando um pouco aí um dos pontos fortes do canal Que são os vlogs, que são os vídeos externos E pra isso né, adquirir esse novo equipamento aqui que é a Sony Action HDR-AS15 Concorrente aí direta aí da GoPro Eu que tava guardando dinheiro pra comprar, pra adquirir uma GoPro Depois de assistir vários vídeos, vários tutoriais Várias pessoas falando, vários sites né Eu resolvi adquirir e correr atrás da Sony Vocês podem ver que a caixa aqui ela já tá meio arruinada né Tive que desmontar a caixa pra trazer na mochila Essa versão aqui ela já vem inclusive com os acessórios né Vou tá mostrando aqui pra vocês aqui De primeiro aqui, mostrar esse aqui ó Que é o suporte pra você colocar aí na bicicleta Aqui ó Você pode regular tá Original mesmo da Sony Bem legal Vem essas pastilhas aqui ó Essas borrachinhas Com o tempo, como vai gastando com o tempo Então você pode trocar essas pastilhas aqui ó Aqui também vem uma outra borracha Ô rapaz Nossa esse povo não tem ó Esse povo não para nunca É a vida toda fazendo obra Meu Deus Tem também esse acessório aqui que vem junto Que é um fixador É um acessório pra você poder fixar no capacete Quem gosta de fazer motovlog Saltar de paraquedas Ioiô humano Ioiô humano Parapente coisa e tal Pra você poder tá fixando no capacete Vou mostrar aqui É tipo uma cinta elástica né Você pode tá regulando aqui Eu vou tá inclusive mostrando aqui ó Pera aí Esse acessório bem legal olha Pra você fixar a câmera aqui Tá fora da caixa aqui Que é esse estanque Que serve tanto pra mergulho né Acho que se eu não me engano até 30 metros A prática do surf também Esportes aquáticos em geral né Um estanque Vem um cabo USB Aqui o manual tá tudo Um caixa de bateria Isso aqui eu não me lembro Ah mais um fixador né Pra capacete Né Mais um fixador Mais um tipo de fixador Né Pra você fixar também É se eu não me engano É aqui é só câmera sem o estanque Você colocar só câmera sem o estanque Galera Convidar você aí Que não é inscrito no canal Se inscreva aí Deixa aquele like Deixa o seu feedback Beleza E me dê essa força aí E vou mostrar ela aqui A pequena notável Né É a cara da Sony Essa câmera aqui Abri aqui Já coloquei inclusive a bateria Aqui ó Bateria aqui dentro Várias portas Tem dois tipos Você pode colocar dois tipos de cartão E o legal dessa câmera Galera O legal dessa câmera Né Que já sai Mais um ponto forte Né Em relação a GoPro Né Que é essa entrada aqui Ó Cadê Essa entrada aqui ó P2 Você pode colocar um microfone externo Aqui ó Bem interessante isso aqui Né Já a GoPro A galera que Que tem a GoPro Pessoal reclama bastante Aí né Que não Não tem a A disponibilidade Né De você poder colocar E a Sony Action Ela já tem Essa opção aqui Né Entrada mini HDMI E a mini HDMI É E porta USB Beleza Ela filma em Full HD Tem conexão Wi-Fi Olha Esse aqui é bem interessante Galera A conexão Wi-Fi Você pode Ela não tem Como ela não tem uma tela Ela só tem um cristal líquido Aqui pra você É Mexer nas funções Mexer no menu E configurações Mas é Você pode né Você baixa o aplicativo Da Sony E você pode Visualizar Né Operar pelo celular Pelo smartphone É o Play Memories Mobile Ele tá procurando Vou ligar ela aqui Ó Vou ligar aqui Eu vou procurar Aqui Uma coisa Um ponto forte Galera Em relação Outro ponto forte Né Que eu tive lendo Estive vendo aí Na internet Em relação A conexão Wi-Fi Dessa função Né Que tem na GoPro Hero 3 Também Em relação ao delay Né É Pra você ter uma ideia Olha É em tempo real É em tempo real Você tá vendo Né Que tem um atraso Aqui De menos De um segundo Né Ó Um pequeno Mas é coisa Tão mínima Cara E E na GoPro E na GoPro E na GoPro Hero 3 A galera O pessoal fala aí Que tem um delay Aí cara Que chega a ser De 6 segundos Entendeu Aí quer dizer Você mexe a câmera E depois de 6 segundos Que você vai ver Então fica É meio complicado Né É Outro ponto interessante Galera Em relação Também Que me chamou Bastante atenção E que me fez mudar De ideia Foi em relação A duração Da bateria A duração Da carga Chega a ser Até duas vezes Mais do que a GoPro Então É um Mais um ponto forte Em relação Né A concorrente direta Da GoPro Vai me auxiliar Bastante Né Poder trazer Vídeos Né Externos De boa qualidade Pra galera aí Outro ponto forte Né Em relação Em relação A GoPro É a Qualidade Da imagem Cara Que você Você dá Uma pesquisada Aí Você que tá Você que tá Interessado Em comprar Né Uma câmera Dessa Né Você dá Bem uma pesquisada Aí Pra você ver A diferença Na qualidade Da imagem Que me chamou Bem a atenção Né Da Sony Foi isso Né Contrastes Muito mais Bonitos Né Saturação Muito mais Bonita Show de bola Mesmo Bem galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixe seu comentário Se não é inscrito No canal Se inscreva Né E dê aquela força Aí Compartilhando Também Beleza Aqui ó Já não Assim ela fica Na No estanque Valeu galera Um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau